Após assistirem os vídeos em que os donos teve acesso, o Murilo foi tirar as devidas satisfações com Gabriel e disse que não esperava isso dele. Após descobrir também que ele poderia ser alvo das próximas zonas de risco, o Gabriel e o Santos chegaram até mesmo a brincar com a situação, mas depois começaram a levar a sério. Um influencer comentou sobre a perspectiva da união entre Vitória e Murilo, ainda mais eu que já fui traído mano, eu não concordo com isso. Acrescentou Sandra também que disse que não estava julgando o casal, mas apenas fazendo um comentário aí. E disse o Gabriel, o pessoal chegou até mesmo a dizer que o Murilo estava sendo talarico, já que ele pegou uma menina aí no programa que tinha namorado aqui fora. Mas vale ressaltar também que o Gabriel chegou a afirmar pessoal, que o respeito não deveria só partir da parte do Murilo, já que o Murilo era um cara desimpedido aí dentro do programa né. Mas disse que o respeito também deveria partir da parte da Vitória, já que ela que era comprometida e não o Murilo. Após descobrir a fala de Gabriel sobre a relação, o Murilo também pessoal discutiu com o Gabriel e continuou batendo boca. O Gabriel se defendeu e afirmou que já havia dividido opiniões sobre o casal e disse o que ele viu no vídeo, era verdade mesmo e que ele não estava mentindo. O modelo questionou, então motivos para Gabriel não ter falo com a Vitória e o Influência então rebateu, mano eu não devo nada para a Vitória, eu devo para você, eu não esperava isso de você. É uma grande decepção. Assim afirmou o Murilo aí pessoal, ao dizer que estava decepcionado com o Gabriel. Agora o que eu não entendo pessoal, o Murilo ainda quer estar certo cara, pego a menina aí no programa compromissada, a menina também, não tem um pingo de caráter né pessoal. Quer também o negócio aí, e o cara quer estar certo, pelo amor de Deus né pessoal, me poupem com essa situação.